Olá pessoal, meu nome é Cláudio Ney e eu adoro programar em VBA o Excel. Eu tenho, ao longo dos anos, tenho procurado tutoriais sobre OpenGL dentro do Excel e não tenho encontrado. Eu encontrei um site francês onde eles nos permitem fazer download de algumas classes, alguns arquivos que permitem programar, inclusive na versão avançada do OpenGL. E a partir daí eu resolvi criar alguns tutoriais. Qual a ideia principal? A ideia é espalhar o OpenGL dentro do Excel. Para isso nós vamos começar com um básico, um antigo Fixed Pipeline e depois a gente vai para o Advanced, trabalhar com Shaders. Ok? No nosso primeiro tutorial, nós vamos gerar um arquivo no Excel semelhante a este gerado via código em C++. Ok? Para isso nós vamos converter um arquivo C++ em VBA. Ok? Nessa primeira parte do tutorial, nós vamos converter essa função wndproc e o e-mail para VBA. Então vamos lá. Para nos ajudar, nós vamos estar trabalhando com muitas APIs do Windows. Eu vou disponibilizar para vocês este arquivo que eu baixei na internet, e o IN32 API declarations for Visual Basic. Aqui, acredito que, para o que nós precisamos, tem todas as bibliotecas, tem todas as subs, as functions, as types, as denumeration, tudo o que a gente precisa para converter este código em VBA. Legal? Então, vamos abrir. Eu trabalho com Office 365 na versão de 32 bits. Ou seja, o código vai ser para quem está com a versão de 32 bits. Nesse momento, eu não tenho como converter o código para 64 bits, porque eu não tenho como testar. Eu até já fiz alguns códigos em uma outra máquina que eu não tenho mais. Se tiver demanda, a gente, no futuro, a gente converte os códigos para 64 bits. Ok? Então, estamos dentro da área de programação, dentro do Excel, numa planilha. Vamos salvar, né? Vamos salvar o arquivo. Vamos salvar na minha área de trabalho, com extensão binária e com o nome window. Ok? Binário, porque gera um arquivo menor e nos permite programar com VBA. Alt F11 para ir para a área de programação. E aqui a gente cria o nosso módulo. Vamos chamar de módulo window. Aqui a gente vai salvar todas, todos os códigos, né? Todas as subs, as functions, types, pertinentes à conversão deste arquivo, referente a geral Windows, né? Até poderia usar o UserForm. Tem um monte de APIs que a gente pode usar nele, mas eu gostei desse código e eu gostaria de usá-lo como base para os próximos tutoriales. Ok? Então, vamos gerar um Windows aqui. A nossa função é um e-mail e ela, aqui no C++, ela recebe esses parâmetros. Não necessariamente recebe, mas ela está aqui para receber esses parâmetros e retorna o integer. No VBA, nós vamos retornar um longo. Ok? Então, Faction, um e-mail e retorna um longo. Ok? A nossa primeira chamada de API do Windows. Vamos no nosso arquivo 832. Ctrl-Farm, Ctrl-V. Eu estou usando aqui o Notepad++. Aqui a gente declara a nossa primeira variável. Como a gente pode observar, a criação de uma janela do Windows, um formário do Windows, ela segue um padrão. Ok? Poderia estar encapsulando em uma classe, poderia estar fazendo de diversas formas. Nesse primeiro momento, vamos simplesmente converter o código. A gente preenche os campos necessários. Nem todos são obrigatórios, mas a gente preenche os campos necessários e depois registra a classe. Voltando com o nosso C++, a gente copia aqui. Poderia estar copiando todo o código, mas é um passo a passo. Dentro do VBA, a gente não termina a linha com um C++. E vamos substituir por . Substituir sizeOf por . E aquela variável. Aqui, vamos colocar um comercialzinho. Não precisa, tá? Aqui na função, praticamente, vai chamar... A gente vai ter um looping, que vai estar sempre chamando essa função aqui. Ao invés de usar essa conotação, dentro do VBA, a gente vai precisar passar um address off para essa função. Eu tenho uma funçãozinha aqui, que até já era para ter decorado já, mas deixei ela pronta. E a gente passa o address off dessa função para cá com um ponteiro e retorna ele. É isso, praticamente. Então, vamos substituir aqui. Está feito. Exemplo comercial. Aqui a gente precisa de uma variável. Hinstas. Vamos declarar aqui. E... Cumulando. Para que a gente obtenha esse valor dessa variável, vou colocar como 1 aqui. aqui. Mas, na verdade, ele vai usar uma chamada de API. A gente vai estar usando aqui no i32.0. aqui. O GET . O MODULYALOW. Aqui. O GET . O MODULYALOW. O GET . e como nesse primeiro momento vamos trabalhar com o cursor então mais uma funçãozinha o nosso item P2 o cursor espera uma instance e um lpcursor name byval então aqui a gente vai colocar byval hinstance e uma constante idc arrow vamos buscar essa constante é uma flash uma setinha essa setinha não é essa uma setinha o que mais background o background aqui ele usa um brush a gente poderia estar usando aqui um paint solid brush e passar uma cor ou usar um get stock object então mais uma função get stock object e aqui a gente passa ele vai usar uma constante chamada power window ok lpc menu name a gente pode colocar um vpn string essa sintaxe já não serve class name nome da classe private const class name as string google google window beleza feito isso a gente já pode registrar nossa classe o que eu costumo fazer checar se está tudo ok nesse momento nesse momento eu tenho certeza que vai dar um erro aqui que ainda vai dizer que a variável não foi declarada a gente vem em debug compaio vba nós sabemos que vba é uma linguagem de script não vai gerar nenhum executado mas como eu estou usando o option split ele vai checar se tem alguma dependência com relação a variável o algum livro então como dito wndproc vamos criar aqui a nossa função que vai nos retornar um nome ok nesse wndproc a gente vai passar um 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 ou seja, vai voltar wparams sd message para paramo e l para sd e agora se a gente der um debug compile nenhum erro, salvamos o próximo passo é registrar nossa classe vamos converter a sintaxe para o vpar ao invés do notRegisterClass a variável não é passada dessa forma se for igual a zero ocorreu um erro então a gente faz o tratamento e ente if aqui a gente diz que o nosso e-mail pegou a zero e a gente dá um execute function e encerro o código aqui a gente chama uma nova API ao invés de no eu vou usar essa sintaxe ao invés do pipe que é do c++ a gente usa o work e tiramos aqui finalzinho então vamos buscar essa API essa função n32 ok message box e agora a gente tem duas constantes aqui que a gente precisa copiar copiar também e 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 register class é uma nova funcional também e e ela está até antes do message box eu queria debug compile save uma vez registrada a classe agora a gente está partindo para a criação do nosso render do nosso formulário. Mas antes disso, no código a gente vai estar obtendo as dimensões do nosso desktop como referência para fazer algum cálculo aqui é call e aqui esta variável ela é do tipo rect que ela vai obter a posição left, right que é width, top e bottom, que vai dar o rate para a gente largura e comprimento do nosso desktop para ser usada aqui. Ela vai ser declarada no módulo público então vamos criar aqui o nosso mman e vamos colocar como public as rect ou seja, precisamos obter o rect vamos para a nossa app e aqui estamos o rect vamos pick window e o nosso type rect mais duas funções já poderia estar copiando algumas outras funções que eu sei que a gente vai usar porém vamos passo a passo ok get to desktop window nenhuma constante debug compile save o debug compile save está checando se está faltando alguma variável ok mas ah, o código está ok posso testar? infelizmente ainda não quando a gente trabalha com criação de window dentro do VBA a gente infelizmente precisa entrar inclusive com algumas alguns testes aqui quando ele recebe um loop das mensagens e aí os eventos do Windows são testados aqui dentro através do L message ou até do W do L parando dependendo das circunstâncias mas a princípio o L message para esse handle que está passando parâmetro para cá e e às vezes a gente tem uma grata surpresa de terminar todo o código e lá no finalzinho beleza ou pode ser que dê errado mas a princípio aparentemente está tudo ok vamos agora criar o nosso handle no formulário vocês podem ver essa sintaxe ela é aceita dentro do C++ e não é aceita dentro do VBA vamos fazer aqui alguns ajustes se precisar a gente separe mais de uma linha a ideia aqui é tentar manter tudo dentro da mesma linha a gente declara essa variável ela é do tipo Lone poderia estar usando aqui as Lone mas eu gosto de usar em alguns casos esse tipo de declaração ok agora a gente create window obtei essa função vamos colocar aqui em mais de uma linha só para ficar aqui beleza vou manter o mesmo critério nossa class name já está declarada lá em cima o nome que vai aparecer no formulário aqui essa constante na verdade é um conjunto de constantes que a gente precisa e que vai definir a aparência do nosso formulário ok então a gente precisa do overlap de window a gente precisa do WS caption que está aqui cadê você? eu vi você aqui caption sysmenu e tick frame sysmenu e tick frame ambos estão na sequência e o minimize e maximize box aqui também ok aqui variável alimentada e vamos substituir aqui por debug compile save vamos checar agora se houve algum erro na criação do window mudando a sintaxe aqui e se esse cara é igual a zero houve o erro e aqui endif ok aqui a gente copia o nosso o email é zero e encerra o código um novo uma nova message box para esse tipo de erro zero e substitui pipe por or e as constantes são iguais ok debug compile save ok criada a janela do windows e começa o processo para a exibição do nosso windows aqui mais algumas funções extremamente importantes é o show window e update window voltamos para a nossa e e um tapete de chuva zero e para o nosso show window mais uma constante show window aqui são os vários tipos de exibição da nossa janela ok debug compile save aqui a gente praticamente começa a entrar no nosso looping deixa eu ver aqui a gente tem uma variável do tipo message então vamos buscar aqui o nosso message message msg que é um type e esse type também usa um point API ok a gente já pode declarar aqui as message agora a gente vem para o nosso looping e estamos lá essa sintaxe while a gente substitui por google while e ao invés de usar essa conotação a função é uma variável they run in a gente declara ela não declara a gente diz que ela é verdadeira e declara ela aqui em cima o tipo booleo começamos com do while e terminamos com um loop aqui novamente a gente vai estar com um looping e aqui a gente termina com um looping que a gente vai substituir esse e message aqui por t que é a nossa variável declarada lá em cima do while pick message aqui a gente usa o do while pick message que é que é que é que é diferente ok vou deixar assim do while aí a gente checa se um get message esse aqui vai estar rodando sempre, faz parte do loop e vai testando as mensagens para ver se a gente vai encerrar o aplicativo vai estar tratando as mensagens que vão estar passando no loop ok o nosso e-mail é igual ao nosso e-message tiramos aqui o ponto e vírgula essas três funções elas são referentes ao OpenGL vamos mantê-las aqui como só usar essa sintaxe que eu gosto e aqui a gente vem e coloca como comentário provisoriamente ok vão ser usadas só quando a gente estiver trabalhando com o OpenGL então o que a gente vai estar testando aqui ah, o usuário integrou com uma tecla para cancelar para terminar o aplicativo então a gente diz que B é igual falso e a gente dá o exit 2 saindo do primeiro loop e também que a gente testa if not B se não estiver rodando tem aí aí o que a gente faz a gente também dá um exit do aqui para sair deste loop o C++ é automático tá e como a gente criou a classe a gente registrou essa classe a gente vai usar o unregister unregister class assim vai ficar dando um monte de erro quando a gente termina o código sem estar aqui aqui a gente passa o nosso classe name e logão instas ok beleza essa terça parte deixa eu ver tem mais alguém o register class temos temos novas funções aqui do que vão ser necessárias por sorte estão todas juntas e mais uma constantezinha que também já está aqui pertinho resta aqui ok depois compaio save legal já podemos ir para nosso WMDproc aqui em cima a gente preencheu o que é necessário para a criação registrar classe registra classe cria o random para o formulário exibe e entra na looping agora vamos para o nosso ok aqui no c mais margem a gente usa o switch case switch a gente vai usar um select case dentro do VBA é o equivalente ao switch lá select case é o nosso add message e aqui a gente usa o end select ok a gente até tem um switch aqui é uma função mas não pode ser utilizada da forma que a gente precisa aqui ok nosso primeiro teste é contra um WM create aqui então a gente vem para cá e vamos testar o WM create deixar um espacinho aqui para variável então se ao tentar criar um contexto para o OpenGL der tudo certo se isso aqui for diferente de zero então ele obtém o tamanho do nosso formulário chama uma nova função do OpenGL para iniciar o OpenGL else deu erro paul acaba o código end if a gente pode observar que aqui todas elas terminam com break no nosso caso a gente vai estar usando exit function o primeiro momento é o create não vamos usar isso agora porque a gente está trabalhando com somente a criação do index então comentário dela deixa preparado a hora que a gente trabalhar com o OpenGL já está pronto próximo vamos ao teste de teclado o que a gente está teclando aqui então a tecla pressionada aqui switch nesse caso ele está testando WPARAT e ele termina com select case and select essa sintaxe aqui no VBA ela não funciona ou seja para qualquer uma dessas três teclas que forem pressionadas a gente quer que aconteça alguma coisa e o que quer ele envia uma mensagem para o nosso ainda para fechar ou seja pressionando ask enter ou space o nosso aplicativo fecha aqui a gente usou exit function e aqui novamente exit function ok próximo caso size o size ele vai testar quando a gente altera o tamanho do formulário ok então um call for get client essa variável client direct a gente vai criar e um call uma chamada de OpenGR que é o resize aqui no nosso exit function este aqui a gente pode pôr o comentário e aqui já vamos declarar essa variável também como pública ok ok próximo size close quando a gente estiver fechando ele tem que liberar o recurso que havia sido criado que é o release gel context então tem que liberar essa variável para nós e destroy o então exit function estamos quase lá o destroy e finalmente o nosso default o default aqui ele não não é usado essa sintaxe mas a gente mas a gente vai utilizar o case else e aqui nós vamos dizer que o nosso nossa função é igual a essa chamada aqui a gente vai substituir o hwnd por lhwnd então marcar tudo outro file hwnd substitui por lhwnd e pressione ok e novamente a gente o nosso vai ler message aqui ao invés desse feito isso exit exit function exit aqui é comum o pessoal às vezes é falta de experiência usa um call e aí consequentemente ele não vem e dá erro erro e erro aqui comentário não vai ser usado agora já pode observar que a gente vai precisar de pouca coisa para rodar um opgr mas fica com a construção do opgr debug compile vai dizer que essas variáveis não foram declaradas então vamos buscar wmcreate lá na nossa apis do windows a gente tem um destroy aqui também já vamos copiar depois do create a gente tem o key down aqui são relacionados aquele menu key down depois do key down size e close size e close size está aqui próximo close vou destroy mas já baixamos então falta para nós agora as constantes referentes ao teclado escape return e space por sorte essas já estão juntas aqui faltando vk faltando vk e agora as funções referentes ao que a gente precisa então aqui tudo o ingele post tweet message a gente vai usar mais para frente send message get client direct semelhante ao get window on desktop let window rect essa vai buscar do cliente então seria o nosso formulário ele pode ter alterações de tamanho a gente pode mexer no tamanho dele pode colocar ele em tela cheia então por isso é armazenado aqui destroy window post tweet message e finalmente desce window box debung compile save legal nesse momento se a gente rodar o código e se tudo estiver ok já aparece para a gente um formulário então vamos chamar o nosso e-mail do nosso módulo e-mail então vamos ter um sub e-mail e a gente chama o nosso e-mail aqui por enquanto sem parâmetro porque já está tudo lá dentro aqui a gente dá um end para liberar os recursos um debug compile novamente salva às vezes se tiver alguma coisa não declarada ou declarada errada pode ser que nós tenhamos uma grata surpresa aqui de que houve um erro aparentemente está tudo ok a gente já pode testar vamos lá clicou e opa aconteceu o nosso módulo aqui está diferente né o que aconteceu aqui alguma coisa está errada o que que está errado vamos lá declaramos nossas variáveis adres of wmdproc hinstance load cursor get stock object follow window mais um class name registra class get window screen rect screen rect client direct overlapped window tá aqui overlapped captions sees check frame minimax está ali show window do iopic message remove if get the message the message from translate the message dispatch ok teclou para fechar be running false exit do o e-mail e-mails se não foi better be running register class vamos testar criou o evento quando está criando l l wparan l para check o create check key down send message size exit exit function wm close destroy e aparentemente está tudo ok como havia dito se acontece algum erro fechar o excel vamos abrir novamente alt f8 e agora funciona coisas de excel esse é o nosso formulário do windows que vem com essas opções de minimizar maximizar que é o nosso primeiro passo o próximo passo vai ser a gente incluir as chamadas de opengl ok e vamos deixar isso para o próximo o próximo tutorial como havia dito a gente aqui pode teclar ask pode teclar o enter ou são três opções depois a gente vai checar se a gente vai manter as três aqui ok então para o próximo passo a gente vai estar criando o referente ao nosso opengl então a gente precisa criar um contexto que faz uso do nosso device context que é o contexto criado para o windows então a gente vai usar uma função para obter o device context do windows aí a gente cria o contexto para o opengl passa o parâmetro do tamanho da nossa janela inicia o opengl vai ter uma função a gente vai ter uma função também para o resize do opengl quando a gente fecha a nossa janela a gente vai precisar liberar os recursos a gente vai desenhar a nossa cena no looping ok por isso que ele está aqui esse é o looping que vem até aqui o glfinish é utilizado e o swap buffers porque a gente vai estar trocando informações entre o handle entre o device context do formulário do windows para o opengl é como se fosse um double buffer aqui mas é o buffer do opengl ok acho que para esse momento atingimos nosso objetivo debug compile sem erros todas as informações necessárias para executar o código estão aqui existem outros tratamentos existem diversas variáveis aqui que podem ser checadas wm activate quando é ativado o formulário no vp-a quando a gente usa o formulário ele também tem uma sequência de eventos ele tem initialize activate ele tem referente aos teclados keydown keyup ok o windows também tem a forma de tratar então é isso pessoal como vocês observaram foi linha a linha do código que nós fizemos eu não vou disponibilizar o arquivo de trabalho para vocês vou disponibilizar os recursos necessários para vocês fazerem a ideia é fixar conhecimento ok só pegar o arquivo pronto para muita gente até ajuda mas poxa vida vamos fazer vamos ter surpresas vamos ver onde a gente errou vocês estão vendo linha a linha do código é só replicar beleza fechando espero que a gente continue nos vendo e desejo boa sorte a todos e que nós espalhemos OpenGL com diversos códigos legais para os nossos usuários para os nossos clientes dá para fazer muita coisa com o OpenGL desde o Fixed Popline que é poderoso é acelerado por hardware ou seja mais uma informação é preciso de uma plaquinha de vídeo acho que hoje em dia a maioria tem e é isso aí 3D dentro do Excel objeira uma alternativa obrigado e até a próxima e aí o